Tá acendeu, tá um 4.8, tá um 4.8 de todo mundo, tá um 4.8. Então vamos, hein, velho. Nunca eu andei de sofá, velho. Cara. Ué. O verdadeiro Wreckfest, né, ó. Olha isso. Nossa, que isso, cara. Não, mas tá suado. Que isso, ele é rapidão, velho. É. Porque vai ter... Peraí. Deixei de mula bancário isso aí. Ué, saí pra fora do sofá, que isso? Me põe pro sofá, o cara voando pela minha cabeça. Que isso, cara, GTA? Tem um zumbizinho aqui, né? É Carmageddon, velho. Que isso, mané? Não é do tempo, vocês, não, velho? Caraca, é Carmageddon, cara. Clássico. Porra. Caralho. Parece que não é uma corrida no Mario Kart, velho. Não, é a pista do Carmageddon mesmo. Você ia no meio da rua. Ai, que curva ridícula que eu fiz agora. Peraí, 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 peraí. Valeu o fio. Vou dar uma dica pro seu tardatário, tá? Ali não é contramão. Bater ali não é contramão. Nossa. Me lastraram aqui, hein? Ah, cara. Deram uma lastradinha. Não, aí não. Me empurraram pra fora da... Oh, me atrapalharam aqui. Eu tô pulando mesmo, cara. Passa, o inimigo. Pega água. Pega água. Pega água. Nossa. É, eu vou pra água. Pode ir pra água. É. Caramba. Nossa, olha os caras. Que saco. Cara, o Galvez me dribou aqui. Sacanagem. Eu fiquei morto. Qualquer gol só sai. Abaça isso aí, velho. Ué, esse é o verdadeiro Wackfest, velho. Não, eu já voei, cara. Já voei. Já voei longe, cara. Ah, já é o capacete, bro. Mano, ainda não deu uma volta isso, velho. Olha que gostoso, velho. Nossa, cara, indo... Ah, não, pô. O cara não tem dando a nossa muda. Ué. Ué, cara. Aí sai, pô. O cara não freia mesmo. Hein? O cara não freia nem direto, pô. Foi na frente, Tiagueira. Os caras veem uma sequência de... Batindo uma vaca. Batendo na parede, velho. Uma vaca leiteira na minha frente aqui, velho. Vamp, na umidade, ó. Vamos lá. Humilde, humilde. Sem alastrar. Sem alastrar. Devastado. Devastado e atropelado. Caralho, o Ratiki abriu 27 segundos, velho. O Ratiki tá mal. Só que agora ele vai ter que vir na contramão por um pedaço. Olha lá, pega ele. Pega ele. Pega ele. Ele é bom demais. Ele não dá pra pegar ele, velho. Não dá pra pegar ele. Eu tentei. Eu juro que eu tentei, velho. Um voou. Um voou. Um voou. Eu atropelei. Nossa. Peguei um sem querer aqui. Nossa, meu sofá ficou doido. Nossa. Uma brincadeira aí, velho. Essa contramão aqui é... Essa contramão é tron, mas não é contramão, tá ligado? É, é da honra. Hitoricamente, cê tá... E canto com o BT aí, hein? Último. É. Me atropelaram. Nossa, essa curva aqui é a mais. Tô cortando grama, praticamente. Nossa, me atropelaram. Essa curva aqui é engana. Essa da praia aqui... Ah, não, estagiário. Que isso, estagiário? Tá por isso. Tá por isso, peraí. Ah, vou pegar esse sofázinho vermelho dele. Cara, a curva da praia ali engana muito. Cara, que pista da hora pro sofá, velho. Porra. Cara, agora que eu aprendi... Ué, não fez a curva, não? Agora que eu aprendi... Porra, não fez a curva? É, agora tem que ter essa interna pista aqui de novo. Eu tô devastado. Ah, caralho, cara. Nossa, tem incêndio e tem estrói. Bora até o live, hein, calando. É. Eu tô em sexto lugar e tem uns caras trô ainda, velho. Mano, é. Eu atropelhei uma idosa, meu Deus. Cara, é muito difícil. O segredo é se chegar por trás do cara e alastrar ele. O sofá tá com dificuldade de fazer uma curva mesmo. É, tá difícil fazer a curva aqui. Essa rodinha tá com a rodinha. Eu vou dar de frente aqui, velho, nos caras, velho. Caramba. Mas eu vou dar de frente legal agora. Cara, tá muito difícil, velho. Tá em último ainda, BT? Pô, agora a hora de dar no Hat-Chi que é agora. Dei no Hat-Chi! É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Aí você jogou, Liminha. Quem puder dar no Hat-Chi mais, a segunda, a terceira... Olha só, eu vou tentar, mas ele tá 49 segundos na minha frente. Mas aí tem uma parte que é contramão, entendeu? Nossa! Você pode usar a contramão, R2. Eu sacrificei aqui a minha corrida e dei no Hat-Chi! 49 segundos, tá, Jair? Tu tá ligado que o que acelera é o R2, né? É, então. Acabei de bater no tribo-cortes aqui e devastei ele. Pode. Nossa! Então valeu, então valeu, cabelo. Não valeu aí, ó. Ah, não! Não, o Bp, ó. Bem feito ainda. Você foi destruído? Pega. Ô, Phil, eu não achei que ia ser destruído, não, mas basicamente eu fui, né? A minha autoestima foi pro cacete. Olha o Bp aí, cara. Devastado, Bp. Você foi devastado, Bp? Não. Tô no vácuo aqui, velho. Tô no vácuo do sofá ali. Nossa, pior que nem é ter três voltas ainda. De quatro. Eu não termino não, velho. Eu também não, também não. Acabei de bater na parede aqui, feio. Não faz curva esse sofá vagabundo. Cara, o Hatik ainda tá em primeiro, velho. O Bp foi dar um mergulho. Não, Phil, não. Foi, não? Mas sem encostar em qualquer lugar burro, velho. Olha, aqui lá é claro que é o Tribu Cort, né? Pelo amor de Deus, alguém para o Hatik. Ele é vermelho, vermelho, vermelho. O sofá é vermelhão. Nossa. Devastado. O calão me matou. Bateram no Hatik aqui. Acertaram. Pior é que acertaram ele. Mano, só que ele tá tão na frente que os caras acertam ele e não é o suficiente. Ah, velho. Nossa, o sofá está pegando fogo aqui. Esse aqui, quem é? Não. Cara, eu vou acabar com a corrida de alguém agora. É isso. Espero que não sejam vocês aí. Na curva eu vou pegar alguém. É isso, Pt. Pouquíssimas. É agora. Quem vier vai mamar. Nossa, foi você. Olha o que eu fiz com o cara. Ah, toma o marreco. Valeu, Thiagueira, também. Já botei pra matar. Oh, pra lavar a alma, mano. Deixou um toquinho de lado, tá ligado? Deixou aquele toquinho de lado, velho. Ué, eu fui na contramão aqui, cara. Ah, não. Dano crítico. Nossa. Eu errei a pista. Nossa, o Hatik venceu já. Devastado, velho. Devastado. Ai, velho. Você vai devastado, Pt? Devastado. Não, temos que ir mais uma. Não dá, velho. Não dá, velho. Não, tem que ir mais uma. Tem que ir mais uma. Bora, Pt. Caraca, velho. Bora. Hum, servidor cheio. Vai dar, não. Ué, saiu? O cara Kika, o Admin Kika. Mais um papapá. Mais um papapá. Mais. Ai, ainda errei a corrida. Entreguei a quarta colocação, mas tá bom. Quintinho, velho, hein? Com tantas mulas. Fiquei, porra, tá humilde. Mano, tem um que é o banheiro. Vocês têm um que é o banheiro? É o banheiro. Corrida de banheiro, vocês têm? Eu. Eu sou o botão do mundo no cortador de grama. Carticinho, carticinho, carticinho.